Item 8, processo 48.500.443.2013.19 Pedido de compensação dos custos adicionais incorridos na conexão da usina termoelétrica e hidroalto-atlântico à rede básica. Diretor-relator, doutor André Peptoni, informe que há pedido de sustentação oral. Em decorrência do êxito obtido no leilão de energia nº 4, 2006, com leilão A-3, no qual se comercializaram 200 MW médios com início de suprimento em 1º de janeiro de 2013, a Thyssen Group, Companhia Siderúrgica do Atlântico, TECASA, por meio da portaria do Ministério de Minas e Energia, de nº 129, de 2007, foi autorizada a implantar a central geradora termoelétrica denominada UTE do Atlântico, com 490 MW de capacidade instalada, utilizando gás e vapor de processo como combustível. E a usina está localizada no município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. A portaria autorizou também o acesso da usina à rede básica pelo seccionamento da linha de transmissão Angra Grajaú em 500 KV, de propriedade de Furnas, sendo prevista a substação de seccionamento junto à usina. E para atender a solicitação da TECASA, a Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, SCG, pelo despacho 3.726, de 2007, modificou a localização da substação de seccionamento para o terreno adjacente à da térmica que já estava lá construída, a UTE Santa Cruz, que era de propriedade de Furnas. Diante de nova solicitação da TECASA, por alegadas dificuldades nas negociações com os proprietários das terras afetadas para a instalação da substação, a SCG, agora em 2010, pelo despacho 213, autorizou a segunda alteração da localização da substação de seccionamento, passando a situar-se em área no Distrito Industrial de Santa Cruz. Em 8 de setembro de 2010, ocorreu reunião entre representantes da TECASA e da SRT, na qual foram debatidos aspectos técnicos relativos ao acesso da UTE do Atlântico à rede básica e também a transferência, sem ônibus, dos ativos da subestação Zona Oeste, destinada ao seccionamento da linha de transmissão Angra Grajaú 500KV, para a respectiva concessionária e serviço público de transmissão de energia elétrica, conforme estabelecido na regulação vigente. Em dezembro de 2012, a TECASA apresentou um pedido de compensação pelos custos adicionais encorridos nas alterações de suas instalações de conexão da UTE do Atlântico à rede básica. E pela correspondência 255, de 27 de dezembro de 2012, Furnas solicitou a mediação da ANEL na negociação entabulada com a TECASA, visando viabilizar a ampliação da subestação Zona do Oeste, otorgada pelo contrato de concessão nº 16-2012. Manifestou a existência de divergência entre as partes, pois enquanto a TECASA queria negociar a compra e a venda de parte dos imóveis, Furnas entendia que, sendo a subestação Zona Oeste em 500 KV, a área mínima a ser a ela transferida sem ônus seria de 140 mil m², conforme estabelece o procedimento de rede no sub-item 6.1.3.2 do sub-módulo 2.3. E esse procedimento foi aprovado pela resolução normativa da ANEL 461 de 2011. A Superintendência de Regulação do Serviço de Transmissão, então, pela nota técnica 157, de 21 de junho de 2013, analisou tecnicamente o processo, e em 1 de julho de 2013, fui sorteado como relator da matéria. Em 18 de outubro de 2013 e em 19 de fevereiro de 2014, recebi representantes da TECASA em reunião. Em 21 de maio de 2014, a TECASA apresentou o memorial dos argumentos e dos pedidos apresentados, e por considerar necessário outros esclarecimentos, em 27 de julho de 2014, reunir-me mais uma vez com os representantes da TECASA é o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Pedro Henrique Gomes Teixeira, representante da Tissen-Cru, Companhia Siderúrgica do Atlântico. Bom dia, diretores da ANEL. É com muita satisfação que eu venho aqui, mais uma vez, prestar esclarecimentos adicionais em relação a esse pedido feito pela CSA. E, como registro inicial, gostaria de deixar claro que, desde o primeiro momento em que nós apresentamos o pedido, a gente sempre encontrou aqui na ANEL um diálogo franco, uma possibilidade de prestar esclarecimentos de um tema que não é tão simples, porque ele foge um pouco daquilo que a regulação estabelece. Como muito bem relatado, o que a gente tem aqui é um pleito que explica um pouquinho o que aconteceu ao longo de cinco anos, desde que, em 2006, a CSA participou de um leilão e foi autorizada a construir uma central termoelétrica associada ao Complexo Siderúrgico, que já está em operação na cidade do Rio de Janeiro. Como a gente pode ver, ao longo dos anos, até a efetiva energização da solicitação, em 2011, muitas coisas aconteceram, vários atos foram editados, e a CSA sempre buscou, de uma forma não egoísta, mas pensando no sistema e no setor elétrico, atender as recomendações que foram feitas por diversas autoridades. A principal recomendação foi o resultado de um estudo realizado pela EPE, ainda em 2007, que determinou que essa subestação, ela deveria ter uma natureza diferente daquela inicialmente projetada para o caso da CSA. A subestação, como a gente pode ver nesse slide, ela ficaria dentro do terreno da CSA, dentro da propriedade da CSA, atendendo perfeitamente as necessidades de escoamento da produção de energia da CSA para a rede básica. A conclusão da EPE, tendo em vista, já naquela oportunidade, em 2007, a manifestação de diversos agentes em também se conectar na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em uma subestação em 500 KV, era de relocação dessa subestação, e a primeira alternativa era de que essa subestação deveria ficar num terreno de propriedade de Furnas, do outro lado do rio, próximo à nossa propriedade. Em função disso, vários estudos foram realizados, vários projetos, inclusive obras de terraplanagem, para que a subestação ficasse, então, próxima à UTE de Furnas. Infelizmente, por diversos motivos, isso não foi possível, e, mais uma vez, a CSA se viu obrigada a buscar uma solução que atendesse à sua necessidade e permitisse o cumprimento da sua obrigação principal com a ANEL, que era escoar a energia a partir de janeiro de 2011, mas que também levasse em consideração as necessidades setoriais já manifestadas naquele estudo da EPE. Em função disso, a CSA, de boa fé, e sempre acreditando que, num momento posterior, poderia vir a ANEL pleitear a compensação desses custos adicionais, realizou as suas expensas, sem esperar nenhum ato normativo que desse a proteção naquele momento, realizou as obras e acabou construindo a subestação num terreno fora da sua propriedade, terreno esse que teve que ser adquirido para essa finalidade. E, como consequência, uma vez comprado o terreno, a CSA teve que desenvolver todos os outros estudos necessários à interligação da sua central, que fica na propriedade dela, à subestação que fica fora da propriedade dela. O que acontece é que essa subestação, ela foi concluída, foi energizada, inclusive, Furnas, diante de uma licitação posterior, solicitou uma área adicional e vem utilizando a subestação. O sistema todo está se beneficiando e hoje o que nós temos é já a manifestação formal de dois acessantes para se conectar a essa subestação e a CSA se ver numa condição de boa fé, de vir a ANEL pleitear os custos adicionais, porque o que está acontecendo, ou o que pode acontecer, é o efeito carona. A CSA partiu na frente, realizou os investimentos, construiu a subestação e agora os outros acessantes que têm essa necessidade, já tinham essa necessidade, e a EPE já tinha verificado isso em 2007, eles estão pedindo a sua conexão sem custos. Então, não nos parece razoável que a CSA seja obrigada a arcar única e exclusivamente com todos os custos para a implantação dessa subestação. Bom, o processo, ele, na verdade, é um pleito da CSA para o reconhecimento desses custos adicionais e para o estabelecimento de uma forma de compensação desses custos adicionais. O processo está bastante instruído, nós tivemos várias reuniões, eu gostaria de agradecer aqui às superintendências e à diretoria da ANEL por sempre ter permitido que a gente expusesse esse caso, que foge um pouco ao padrão, mas nós temos a convicção de que o pleito, ele está fundamentado principalmente na boa-fé, porque a CSA, ao longo desses anos, a prioridade dela foi cumprir a sua obrigação principal com a ANEL de escoar a energia elétrica a partir de janeiro de 2011 e é o que a gente tem feito. Queria agradecer mais uma vez. Obrigado. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Trata-se da análise do pedido apresentado pela TECASA de compensação pelos custos adicionais encorridos na conexão da UTE do Atlântico à rede básica, haja vista as alterações na instalação da subestação Zona do Oeste para o seccionamento da linha de transmissão Angra-Gajaú em 500KV. A interessada alegou que recomendações da EPE alteraram a configuração da subestação de seccionamento necessária à conexão da UTE do Atlântico à rede básica, o que majorava em muito os investimentos estimados. Argumentou que implantaram a subestação coletora de 500KV com características de rede básica no interesse sistêmico. Requereu o reconhecimento dos custos adicionais encorridos e a fixação de forma de compensação. conforme informado pela SRT na nota técnica 157 de 2013, a informação de acesso do ONS para a habilitação técnica da usina para participação no leilão A-3 indicou adicionalmente a proposta da TECASA de seccionamento da linha Angra-Gajaú em 500KV, a possibilidade de seccionamento da linha de transmissão Angra-São José em 500KV. O operador destacou todavia que a definição do ponto de conexão devido somente seria estabelecida após o resultado do estudo técnico-econômico de alternativas de integração da usina ao Sistema Interligado Nacional a ser realizado pela empresa de pesquisa energética EPE. A área técnica registrou que após o êxito obtido no leilão a interessada encaminhar a ANEL em cumprimento às obrigações de pós-qualificação o esquema unifilar da futura solicitação de seccionamento com arranjo em barra dupla com disjuntor e meio e conexão ao setor da subestação de uso exclusivo da T-Casa diretamente nos transformadores elevadores 138-500KV. A SRT destacou que por se tratar de subestação de seccionamento de linha de transmissão integrante da rede básica tanto a subestação quanto as instalações associadas ao seccionamento deveriam atender ao arranjo estabelecido nos procedimentos de rede e ser transferida sem ônus à concessionária de transmissão responsável pela linha seccionada segundo estabelece a resolução normativa 67 de 8 de junho de 2004 e o decreto 5.597-2005 E por duas oportunidades a T-Casa alterou a localização da subestação de seccionamento uma por acolher a alternativa apresentada pela EPE em estudo técnico econômico indicado na informação de acesso e outra por dificuldades na negociação dos terrenos e tais alterações foram formalizadas pelos despachos 3.726-2007 e 2.03-2010 Com efeito a EPE no estudo técnico econômico indicou não haver problemas em a subestação de seccionamento em contraste no local inicialmente fixado pela portaria 129-2006 ou seja dentro do terreno da T-Casa mas a viabilização da conexão de novos acessantes seria realizada por meio de linhas de transmissão a ser implantada nos terrenos da interessada e opcionalmente da indústria vizinha e por antever as dificuldades decorrentes da constituição de servidões em seus terrenos a interessada procurou alterar a localização da subestação passando-a inicialmente para terreno adjacente ao T-Santa Cruz conforme a alternativa indicada pela EPE e por enfrentar problemas que julgou insuperáveis na negociação com os proprietários das terras afetadas a interessada decidiu então novamente alterar a localização da subestação transferindo-a para a localidade atual e a figura 1 apresenta o mapa que foi colocado aqui pelo representante da empresa de localização dos terrenos e o traçado da linha de transmissão envolvido na análise a área técnica informou que não houve alteração quanto a forma de acesso via seccionamento da linha da rede básica dessa maneira permaneceram inalteradas as obrigações relativas ao arranjo da subestação barra dupla e disjuntou e-mail pelo fato de conectar uma linha de 500KV e a subsequente transferência sem ônus das instalações à concessionária de transmissão e nesse sentido a SRT destacou que fora realizada em 8 de setembro de 2010 reunião com representantes da TECASA na qual se esclareceram aspectos relativos à transferência sem ônus dos ativos da subestação de seccionamento que seria a zona do oeste data da reunião destaca os seus seguintes trechos e aqui eu grifo em negrito trechos que dizem como o do item 3 que a TECASA informou que a subestação foi construída conforme disposto na regulação observando as especificações e acompanhamento de furnas tendo como premissa que ela seria transferida na sua totalidade ou seja inclusive os modos de manobra das duas linhas de conexão da usina para a transmissora são feitos vários registros nesse sentido o último então o item 6 diz que a TECASA em conjunto com furnas elaborará e encaminhará a ANEL correspondência com proposta de transferência sem ônus também dos modos de manobra das linhas de conexão da usina e quanto ao argumento da interessada de que teria se submetido a diretriz do estudo de planejamento da EPE e construída a subestação zona do oeste com características compatíveis com a instalação de rede básica que possibilitava o acesso por grandes consumidores a SRT registrou que não houve imposição do planejamento mas mera indicação de alternativa ou possibilidade a ser avaliada pela interessada de qualquer maneira a configuração da subestação tanto na parte de uso exclusivo quanto na destinada conexão ao sistema de 500KV não sofreu qualquer alteração após a edição do estudo da EPE pois uma subestação de seccionamento de linha de rede básica deve mesmo possibilitar o acesso de outros eventuais interessados e a obrigação de transferência sem ônus das instalações de seccionamento de linha existente a concessionária de transmissão detentora da linha seccionada ela é anterior ao leilão número 4 de 2006 pois já estava prevista no artigo 4 parágrafo 1 do decreto de 2005 5597 e no artigo 7 da resolução 67 de 2004 da ANEL então assim era ou ao menos deveria ser do conhecimento da interessada que havia já essa previsão que por ser uma subestação de rede básica que deveria permitir a conexão de interessados e que deveria haver a doação sem ônus não é aplicável ao caso a decisão tomada no processo 1377 que tratou do ressarcimento das instalações de transmissão de uso exclusivo da UHE MAUA matéria disciplinada pelo decreto 5597 em seu inciso 2 parágrafo 1 do artigo 5 no caso não se trata de instalações de transmissão de uso exclusivo mas sim de seccionamento de linha do sistema de transmissão instalações cuja seção sem qualquer ônus a concessionária de transmissão se encontra prevista na legislação destaca-se porém que Furnas não tem razão em sua pretensão de receber sem ônus a área mínima de 140 mil metros quadrados prevista no procedimento de rede aprovada pela resolução 461 de 2011 da ANEL justifica-se o entendimento pois tanto o leilão 4 de 2006 quanto a portaria 129 de 2007 do ministério são anteriores à exigência da área mínima de 140 mil metros quadrados introduzida pela resolução normativa 461 só em 2011 então que Furnas que é a transmissora que ela vai receber é a área compatível com as instalações que devem ser doada e não a área de 140 mil metros quadrados que só veio ser regulamentada em 2011 e o leilão foi em 2006 nesse ponto a ANEL tem toda a clareza e já deixa consignado nesse voto esse encaminhamento relembro aqui que a época do certame em 2006 o submódulo 2.3 do procedimento de rede vigorava com a redação dada pela resolução de 2002 de número 791 na qual não havia exigência de área mínima isso só veio ocorrer em 2011 bem depois do leilão 5 anos depois do leilão razão pela qual a área do imóvel é o que eu falava a área do imóvel a ser transferida a Furnas sem qualquer ONU ela é restrita é limitada aquela na qual as instalações de seccionamento a serem transferidas sem ONU estão localizadas nada menos nada mais do que isso as demais áreas devem ser objeto de livre negociação entre as partes e tendo o anel de acordo com a lei 9427 e o decreto 2335 que regulamenta a competência para dirimir conflito entre agentes setoriais nós já nos colocamos aqui à disposição através da nossa mediação se for o caso para conduzir essa questão mas lembrando sempre que trata-se de uma negociação bilateral entre Furnas e até casa onde já deixo consignado aqui que o terreno não pode ser transferido sem ONU somente a parte onde se encontram as instalações as demais áreas ela deve ser remunerada por Furnas até casa registra-se que os recursos relativos à aquisição dos terrenos necessários à ampliação da subestação Zona do Oeste encontra-se contemplado na receita anual permitida fixada no contrato de concessão número 16 2012 da ANEL acresce-se na mesma linha que os eventuais novos acessantes da subestação Zona do Oeste também deverão livremente negociar com a interessada o uso das áreas adquiridas e sobretudo dos equipamentos instalados além dos parâmetros fixados pela legislação vigente à época do leilão número 4 2006 e portanto não transferido sem ônus a transmissora com flúquo nas considerações acima expendidas considerando o que consta no processo 48.500.000.443.2013 dígito 19 voto por conhecer do presídio apresentado pela T-Casa de compensação pelos custos adicionais incorridos na conexão da UTE do Atlântico à rede básica haja vista alteração da instalação da subestação Zona do Oeste para o seccionamento da linha de transmissão em 500KV Angra Grajaú e no mérito do negalho provimento é o voto em discussão André aqui não seria o caso de colocar no dispositivo esse esse direito que de alguma maneira você menciona no voto talvez incorporar no dispositivo o direito da T-Casa de ver ressarcido esses gastos que foram incorridos para viabilizar esses outros acessantes e o de Furnas para conferir o direito depois como você falou a forma de digamos assim materializar esse direito é uma negociação entre eles que evidentemente se houver na cidade a ANEL pode participar na condição de mediação é isso? Perfeito o meu só deixando claro que ela é ressarcido não pela rede básica mas no caso pelos acessantes e no terreno caso haja necessidade de expansão da substação como vai ser doado a Furnas tem que remunerar a empresa para adquirir o adicional do terreno necessário ampliação da substação e outra coisa eu entendo que os novos acessantes a partir do momento que foi doado não tem novos acessantes para negociar com a Tecasa dentro da instalação ela vai negociar se for o caso terreno se ela for proprietária porque as instalações vão ser aquela subestação de seccionamento ela vai ser doada conforme determina o regulamento a Furnas é isso os novos mas eu entendi os novos é porque ele citou os novos deverão ser negociados com a Tecasa a partir do momento que transferiu o que os novos vão negociar só se for terreno porque aí não tem mais nada da Tecasa de propriedade não é isso? Pois é mas veja se eu entendi é isso veja se eu entendi corretamente primeiro com relação ao terreno você menciona essa parte que não não seria objeto de doação ele pode ser objeto de negociação de venda Furnas tem que ressarcir portanto não se trata de uma doação é um direito da Tecasa de ter receber por esse valor não é isso? Só abrindo um parênteses nessa discussão é que a Tecasa irá doar aquelas instalações de seccionamento conforme está no procedimento de rede para Furnas o regulamento de 2011 ele coloca como exigência mínima de terreno 140 mil metros quadrados como a doação vai ser feita agora Furnas pretende receber 140 mil metros quadrados de terreno e o que a gente está colocando que não como o Leão era de 2006 essa obrigação só ocorreu em 2011 a parte do terreno que deve ser doada sem ônus é estritamente aquela onde está as instalações a serem doadas que estão em serviço a demais parte do terreno deve ser remunerada por Furnas a demais parte se Furnas tiver a necessidade aí ela compra o terreno não é isso? não doação é isso? é isso que acho que é isso que o Romeu acho que é interessante que a gente aumente aqui embaixo no dispositivo que eu acho que fica mais claro eu passo isso para o dispositivo pois é mas aí eu ainda eu ainda tenho outra dúvida André não sei se entendi corretamente além de dessa questão do terreno mas tem outros acessantes que já acessaram essa instalação não a questão é a seguinte a previsão de acesso e a empresa colocou que como tem previsão de acesso a princípio tinha construído na subestação algumas instalações adicionais para permitir esse acesso e o que foi colocado para a empresa em reunião que é o seguinte é tudo bem mas essa previsão de acesso não é remunerada pela rede básica é custeado pelo acessante por isso não faz sentido a gente determinar a remuneração dessas instalações pela rede básica mas sim pela empresa que vier a ser acessada e que essa parte da instalação não será doada não é isso Júlio? então caberia sim essa negociação com a TK eu quero que você vá lá esclarecer é isso basicamente isso está associado a eventual benfeitoria que tem no terreno associado a malha de terra ou terraplanagem alguma coisa desse tipo basicamente é o terreno e o que tiver nesse terreno pode ser desde a terraplanagem até a malha de terra a gente não tem o conhecimento preciso de se tem além do necessário alguma malha de terra alguma coisa lá que já foi feita que furnas nessa negociação inicial não possa não ter interesse existe a possibilidade de na negociação com furnas furnas já comprar um terreno além da necessidade imediata o que é até natural é natural que como todos os acessantes futuros vão fazer um contrato de conexão com furnas que furnas ao fazer essa negociação do terreno além de comprar o terreno para a parte que ela já tem que fazer necessariamente associada a uma transformação que está licitada a ela é possível que ela já compre parte do terreno associado ao possível acessante futuro e naquela região é uma questão de tempo eventualmente vai ter novos acessantes terão novos acessantes lá um deles muito provavelmente em curto prazo de tempo Gerdau provavelmente então é natural que caso não tenha na negociação lá com furnas a venda do terreno todo é possível que tenha parte desse terreno seja necessário para um outro acessante e aí isso seria negociado não com furnas mas com um acessante futuro caso furnas queira comprar a região inteira negocia diretamente com a Tissem Clube desde agora mas o que a gente está falando basicamente é terreno e eventual benefitoria no terreno como é de responsabilidade do acessante aí eu comecei falando ou furnas adquire tudo e depois ela acerta com o acessante ou o acessante quiser comprar ele tem que comprar e indenizar lá e ressarcir o que for pertinente exatamente ou para furnas ou para Tissem Clube caso ela não tenha vendido o terreno para Furnas perfeito na prática o detentor na época que for feito o detentor certo natural mas aqui na decisão eu vou só reforçar a questão da obrigatoriedade de furnas e indenizar a empresa caso haja área adicional de terreno mas furnas também não tem a obrigação de comprar aí a questão se furnas vai comprar o seu acessante e fica para ser dirimido depois devendo indenizar o proprietário como já é assim quer dizer o que fica claro é que vai ficar claro então qual é a área que é obrigação da empresa doar rede básica não é isso que é como você bem explicou aqui que não envolve essa área adicional essa área adicional que seria o que está no parágrafo 24 que é uma discussão hoje que a princípio tem dificultado a solução do problema porque furnas entende que tem que receber os 140 mil metros quadrados e a empresa entende que não qual é a área que hoje entende que deveria ser destinado qual o tamanho 30 ou 40 mil metros quadrados 30 ou 40 mil metros quadrados 35 mil metros quadrados informa a empresa está em discussão não essa área que vai ser doada vai ser doada qual é a área que está sendo utilizada hoje mas a disciplina atual hoje não permite essa construção na área de 35 mil sim 140 mil mas isso foi uma obrigação que se estabeleceu em 2011 então é só colocar que essa área de 140 mil caso haja necessidade furnas tem que indenizar só uma questão que não ficou muito claro para mim não tenho dúvida a área hoje utilizada pelas instalações presentes em torno de 35 mil metros quadrados agora de acordo com o atual regulamento a transmissora é obrigada a ter uma área de 140 mil ou ela pode conviver com os 35 mil ou seria ela receberia 35 mil sem ônus por doação e estava compulsoriamente obrigada a comprar os 105 mil isso é uma faculdade ou é compulsório por partes o que tem na regra hoje dos 140 mil é para evitar vários casos esse aqui não é um deles mas vários casos em que a subestação era colocada numa região em que não se conseguia expandir e aí acabava gerando a necessidade de fazer múltiplos seccionamentos o que além de mais caro fica mais inseguro então por isso que tem aquele valor de 140 mil que é um valor médio então qual a obrigação de furnas de imediato ela tem que de imediato adquirir o terreno associado às instalações que ela já está fazendo para a transformação que ela tem que instalar conforme o contrato que está lá que são os 35 mil metros quadrados 35 é o que existe e o que ela vai receber além disso ela já tem que comprar uma parte para colocar a transformação que foi concedida a ela então além dos 35 que ela vai receber sem ônus ela tem que comprar um pedaço associado à transformação ela precisa comprar imediatamente para a expansão não não precisa ela inclusive não vai receber imediatamente associada à expansão o que ela pode fazer não é proibido é comprar já prevendo que caso tenha um acessante eu vou ter que comprar então ela já pode negociar desde já uma área maior então digamos assim outras palavras se ela fosse construir essa substação hoje ela já era obrigada a contemplar a expansão então já teria que comprar essa adicional sim e estaria na receita dela como a situação é de 2006 então é facultado a ela comprar essa área adicional sim e quando tiver o acessante aí deixa de ser facultado torna obrigatório ela vai ter a receita então o que ela pode fazer o que o FUNS pode fazer pode comprar desde já um terreno maior e a receita que ele vai receber e a necessidade que ele tem de expandir vai acontecendo aos poucos ou deixar para negociar por partes o que nem sempre é o melhor mas é a gestão da empresa eu acho que naquele aumento do dispositivo você tem que colocar que eu acho que o aumento necessário para a implantação principalmente já que a FUNS já tem ela já tem autorização para construir deverá ser negociado entre as partes eu acho que entre FUNS e a TIC eu vou fazer o seguinte eu vou providenciar essa redação com minha assessoria e a superintendência de regulação e ainda no decorrer da direção da reunião de hoje a gente lê essa parte digamos assim adicional do dispositivo ok eu acho que então fica já que é um assunto assim não muito simples então o que o senhor André está propondo é talvez a gente pudesse suspender nessa fase aí o senhor André vai providenciar essa ajuste aqui no dispositivo aí nós passamos a parte de votação e proclamamos o resultado é isso no curso da reunião tá bom acho que fica melhor porque realmente eu acho que essa forma de contemplar é relevante porque aqui pode ser que tenha algum tipo de dificuldade de negociação eu queria só reforçar as alterações que foram colocadas aí pra esclarecer e melhorar o dispositivo até porque nós estamos nessa esclarecimento evitando possíveis processos que virão novamente né se não ficar muito claro toda a sessão que chega aqui agora vai querer que a ANEL faça se pronuncie sobre a sua solicitação e aí fica muito claro já prevendo não só esclarecer essa situação atual mas evitar que futuros assessorantes venham entrar com recursos aqui na agência a intenção que se almeja está bem clara então é só materializar essa intenção aqui em um texto eu não vejo problema ok então dentro desse encaminhamento sugerido pelo relator então vamos suspender o processo na fase que está na fase de discussão retomaremos do curso da reunião para a fase de votação e proclamar o resultado então vamos retomar o processo lá do item 8 8 né tínhamos suspendido lá a deliberação do assunto na fase já de votação então o doutor André vai ler agora o dispositivo já que contempla aquelas reflexões que fizemos e retomamos então o processo com fulcro nas considerações acima suspendidas considerando que consta do processo 4850000443 2013-19 voto por conhecer do pedido apresentado pela Tissin Group até casa de compensação pelos custos adicionais incorridos na conexão da UTE do Atlântico à rede básica haja vistas alterações na instalação da substração zona do oeste para o seccionamento da linha de transmissão Angra Grajaú em 500kv e no mérito negar-lhe provimento e o texto acrescido que é o seguinte vota ainda por conhecer o direito da Tissin Group da TECASA de mediante livre negociação obter de furnas ou dos eventuais novos acessantes à substração zona oeste 500kv o ressarcimento pelos terrenos adquiridos e as benfeitorias realizadas caso existente além daqueles exigidos pela legislação vigente à época do leilão número 426 anel que reflete bem a nossa discussão acho que sim ok então em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator e proclamo então que a editoria decidiu por conhecer do pedido apresentado pela Tissin Group companhia siderúrgica do Atlântico TECASA de compensação pelos custos adicionais incorridos na conexão da UTE do Atlântico à rede básica haja vista alterações na instalação da subestação zona oeste para o seccionamento da linha de transmissão Angra Grajaú em 500 KV e no método legal de provimento também decidimos por reconhecer o direito da Tissin Group companhia siderúrgica do Atlântico de casa de mediante livre negociação obter de furna centrais elétrica TSA ou dos eventuais novos acessantes da subestação zona oeste o ressarcimento pelos terrenos adquiridos e as benfeitorias realizadas caso existente além daqueles exigidos pela legislação vigente à época do leilão 4 2006 anel próximo item E aí Obrigado.